o calé chegou o primeiro cartão primeiro encomenda o nome dele mostra aqui olha aqui o nome ó calé o nome da canceição correia olha chegou para ele a primeira encomenda né meu filho olha deixa eu ver mostra aqui e olha só rapaz o cartão do caléu eita deixa eu ver a cor verde olha aí cadê o nome mostra o nome atrás estampar aqui o nome número aqui tampar o número e olha caléu no nc correia é o correia